Hoje estava pensando em casa E lembrei da história de vovó Que dizia que o filho que tem família Pois nessa vida ele nunca fica só Estava em casa E lembrei da história de vovó Que dizia que o filho que tem família Pois nessa vida ele nunca fica só Só se for caminhando O coração não deixa se esquecer Do pai e da mãe que te abençoa Pra nessa vida um dia você vencer Hoje estava pensando em casa E lembrei da história de vovó Que dizia que o filho que tem família Pois nessa vida ele nunca fica só O mestre serve pra te dar conselho Puxa a orelha quando estiver errado Ele diz que é melhor andar sozinho Por muitas vezes do que mal acompanha Hoje estava pensando em casa E lembrei da história de vovó Que dizia que o filho que tem família Pois nessa vida ele nunca fica só E lembrei da história de vovó E você que está aí pelo mundo A capoeira por você vai sempre olhar Siga treinando Siga treinando e por favor não se esqueça Você faz parte da família abada Siga treinando e por favor E você que dizia que o filho que tem família Pois nessa vida ele nunca fica só Vá com Deus e siga o seu caminho O mundo inteiro você tem que viajar Mas não se esqueça do que agora eu vou dizer A melhor viagem é na hora de voltar Tava em casa Hoje eu tava pensando em casa Lembrei, lembrei, na história de vovó Que dizia que o filho tem que ser batida Pois nessa vida ele nunca se casou Hoje eu tava pensando em casa E lembrei da história de vovó Que dizia que o filho que tem família Pois nessa vida ele nunca fica só Tava em casa Hoje eu tava pensando em casa